Olá, estudantes do sexto ano! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre planificações do prisma e da pirâmide. Bora lá? Então aqui, o que é planificação? É pegar algo e tornar plano, tá? Ou seja, é um molde a partir do qual, dobrando e colando, é possível construir uma forma geométrica espacial, como por exemplo uma caixa. Se você for construir uma caixa, você vai ter que planificar ela para saber quais são as figuras geométricas que compõem as suas faces laterais. Ou seja, se eu vou montar uma caixa no formato de um cubo, eu tenho que saber que ele é composto por lados que são quadrados, que eu vou juntá-los e formar essa caixinha, tá? E fica mais fácil. Então muitas embalagens, elas são vendidas nessa forma planificada, isso é, né? Desmontadas. Assim fica mais fácil, tá? Também de serem armazenadas, de serem, né? Transportadas, tá bom? Aí aqui, ó, os prismas, eles têm essa característica aqui. Eles são sólidos que possuem faces retangulares em suas laterais. Então as laterais deles é sempre compostas por faces retangulares. E duas bases, que ficam uma em cima, ali na parte superior, outra na parte inferior. E elas podem assumir qualquer forma, como triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, pentágono, tá bom? E isso que vai dar o nome para eles, tá joia? Então aqui, por exemplo, eu tenho um prisma que é o triângulo na base. Então é um prisma, tá? Triangular, tá joia? Ah, se eu tenho um pentágono, é um prisma pentagonal. E assim vai, tá bom? Aí, vamos recordar os elementos do prisma que a gente tem. O vértice, a face, que é composta ali por retângulos, a base, tá? E a aresta, tá joia? E agora, o dado, ele é um tipo comum aí de prisma, chamado também de cubo, né? O cubo tradicionalzinho aí, ele tem esse formato. Observe que ele é formado por seis faces, oito vértices e doze arestas. Então é bem importante a gente saber esses componentes. E, quando vamos planificá-lo, ele fica dessa forma. Existem outras planificações do cubo também, mas tem que ter as seis faces, que de forma que você junte, ela chegue naquele formato do cubo, tá? Aqui, demonstrado pelo dado, tá joia? E ali, nós temos algumas indicações de quando for montar, quais arestas que vão se juntar, tá? Ou seja, arestas em comum, que quando elas se juntam, formam uma só, tá? Então, amarelinho com amarelinho, roxinho com roxinho, azulzinho com azulzinho e assim vai, tá bom? E as pirâmides também têm as suas características, ou seja, ela tem uma base, tá? E também, as faces laterais, elas são o quê? Triângulos. E lá no seu topinho, nós vamos ter um vértice, não vamos ter uma base embaixo e uma base em cima, tá bom? Então, o vértice, a face lateral e a base, tá bom? Bem como as arestas que compõem, tá? Essa construção. A planificação da pirâmide fica até mais visual, tá? Porque se eu tenho uma pirâmide que a base é um quadrado, de cada arestazinha aqui irá sair um triângulo que quando eu juntar irá formar essa pirâmide, tá joia? E aí, gente, para exercitar ainda mais o conhecimento, entra lá na plataforma do Matific, que está muito bacana, como essa daqui, olha só, como essa atividade. Crie prismas a partir das formas geométricas. Como que você acessa? Por esse endereço aqui, ó, www.matific.com.br. Beleza? Então tá joia! Então, nesse vídeo, nós falamos sobre as planificações do prisma e da pirâmide. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau!